Olha, então é o seguinte, Maneco, a gente te ama, te respeita, você é maravilhoso, mas eu vou te pedir licença, que hoje vai ter uma Jojo Carlos no meu programa. A Lília aqui vai ser uma Helena Sim. E agora com vocês, Helenas da Vida. Até o nome é Maneco. A voz do narrador vai dar uma situação pra gente, nós três seremos Helenas e a gente vai improvisar em cima dessas situações. Tá, te solta o som aí, pras Helenas. Vocês duas são atrizes, né? Eu tô na desvantagem aqui. Gente, dá má pra Loura do banheiro. Três Helenas estão sentadas na sala de espera do doutor Moretti, cirurgião plástico. Quando a secretária aparece e diz, Helena, pode entrar. Mas eu sou a Helena. Não, eu que vou. Dá licença. Eu também. Não, mas... Ei, querida. Não, meu bem. Querida, que isso? Mas você não... Eu já fui. Conheceu o nome. Já fui. Helena. Não, mas o meu também. O meu também. Meu Helena é Helena Manoel Carlos. O seu não é. Ah, que tadinha dela. Querida, isso aqui é uma clínica de estética. Eu sei. Eu acabei de fazer bichecto. Eu tô com um ponto aqui, eu tenho mais prioridade. Não, mas eu tô com a cara toda manchada. Tá, sim. Eu sou a Helena sem H. Toda manchada, toda ferrada a pele dela. Helena sem H, então não é uma Helena do Maneco. Me desculpa, mas eu vou entrar. Ah, sim. Helena com H. A gente não tem H. A gente é com E. Fazer o quê? Segunda cena. Três Helenas estão em um funeral. A tristeza impera até que o padre chama. E agora, uma homenagem à viúva Helena. Ai, meu marido, meu marido. Adalberto, por que você deixou a gente nessa situação? Você é viúva? Desde quando que você é viúva? Querida, meu nome é Helena. Sou mulher do Adalberto. Não, eu também sou mulher do Adalberto. Ah, só se você fosse amante, né, gata? Porque eu que sou casada com ele. Uma Helena de verdade, ela não chora como vocês estão chorando. Você tá insinuando que a gente é fraca? Uma Helena de verdade, ela sente. Ela não precisa gritar. O grupo Helenas Piriguetes se apresenta em um baile funk, onde competem pelo título de Rainhas do Passinho. Agora é um baile funk, que linda. É, eu vou ensinar um passinho pra vocês da verdadeira Helena. Me sigam, por favor, ó. Frente, trás. Frente, trás. Lado chutou. Pra trás. Ó, abriu. Rodou. Ih, saudade. Rodou. Gostosinho. Gostosinho. Olha, a minha Helena já veio com uma labiritite. Quem ganhou? E o Jorjó Oscar vai para... Lilia Cabral. Por favor. Ai, parabéns. Parabéns, por favor. Parabéns, você mereceu. Nosso Red Carfax. Ai, que susto, Jesus. Ai. Ai. Filha, 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 filha. Por favor, seu discurso. Olha, é... É... A brincadeira também faz a gente se emocionar. Ah, que linda! É muito significativo estar aqui. É muito importante. A gente não imagina na nossa vida. E eu também acho que não criei essa história que eu criei pra... Não sei. Pra ser o quê? Famosa? Como a gente já falou. Mas eu acho que eu criei essa história pra ter esses momentos que... É um troféu muito importante pra mim. E você... Ah... E você tá ajudando de todas as maneiras a mostrar como é bonito ser sempre do jeito que você foi e tudo que você conquistou. Continue assim. Obrigada. Porque eu tenho certeza que você vai longe. Obrigada. Você foi uma verdadeira aula pra mim de ser humano, de carreira incrível. Que prazer te ter aqui. Prazer meu. Muito obrigado. Obrigada. Você me espera. Obrigada. Obrigada.